Urgente! Ronaldo se aproxima de acordo para contar com o futebol do meia do River Plate da Argentina. Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com a raposa em primeira mão. Ronaldo demonstrou interesse na contratação do talentoso meia do River Plate, Thomas Castro Ponce. Com uma visão estratégica para fortalecer a equipe celeste, Ronaldo busca reforçar o elenco com jogadores habilidosos e promissores, e Castro Ponce se encaixa perfeitamente nesse perfil. Thomas Castro Ponce tem se destacado no River Plate, com suas habilidades técnicas refinadas, visão de jogo aguçada e capacidade de controlar o meio campo. Sua maturidade em campo, apesar da juventude, impressionou não apenas os torcedores, mas também os olheiros especialistas em futebol. Ao expressar seu desejo de contar com Castro Ponce, Ronaldo reconhece o potencial do jovem meia para contribuir com a qualidade de jogo e o desempenho do Cruzeiro. Além disso, o dono da SAF valoriza a importância de investir em jovens talentos e proporcionar a eles uma plataforma para se desenvolverem e alcançarem seu pleno potencial. A contratação de Thomas Castro Ponce seria um marco significativo para o Cruzeiro, pois reforçaria sua ambição de reconquistar seu lugar no topo do futebol brasileiro e, quem sabe, até mesmo no cenário sul-americano. Com Ronaldo à frente do clube, o Cruzeiro tem buscado uma abordagem estratégica e planejada para reformular seu elenco, visando um futuro vitorioso. No entanto, a negociação não será fácil. O River Plate é conhecido por sua determinação em manter seus melhores jogadores, e Castro Ponce certamente é um deles. Será necessário um esforço conjunto entre a diretoria do Cruzeiro e a equipe de negociação para alcançar um acordo que seja benéfico para todas as partes envolvidas. E aí torcedor? Gosta do nome de Thomas Castro Ponce para reforçar o time da Estrela Celeste? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.